MÁXIMOS DÉCIMOS MERÍDIOS MÁXIMOS DÉCIMOS DELICIOS ROCANOLI O VERDADEIRO GOURMEM JAMAIS SE RECUSA A EXPERIMENTAR A MANUIDADE ACHA QUE TALVEZ A GENTE ESTEJA PENDO UMA LIGAÇÃO QUE TEMOS E... É, EU SÓ... NÃO SEI SE A GENTE REALMENTE COMBINA... DESSE JEITO... É... E aí? Aqui quem fala é o Felipe e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Antes de mais nada, eu peço desculpas a todos vocês pela ausência das videoaulas. Infelizmente, devido ao Covid-19, eu precisei me ausentar. Porém agora, está tudo retornando ao normal. E na videoaula de hoje, nós vamos responder uma pergunta que vocês nos questionam muitas vezes. Então, Felipe, crianças e jovens menores de 18 anos podem dublar profissionalmente? Muitos pais gostariam de ver seus filhos dando vozes aos seus personagens favoritos da infância. Mas, muitos deles não sabem como e se podem começar a realizar esse sonho. Mas hoje, eu vou responder essa dúvida cruel de muitos de vocês. Mas antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um gostei e compartilhar o vídeo assim que terminar de assistir, ok? Para dar aquela força para nós. Desde já, eu já informo que a resposta para sua felicidade é um grandissíssimo sim. Crianças, assim como adultos, podem e devem trabalhar com dublagem. Normalmente, os pequenos dublam personagens também crianças. Como no caso de Stranger Things, em que Isabela Cunha, desde os 11 anos de idade, dubla a personagem Eleven. E Arthur Salerno, que também, desde os 11 anos de idade, dubla um Mike. Além desses personagens, crianças e adolescentes costumam dublar animações, desenhos e outros conteúdos voltados para o público infanto-juvenil. Porém, assim como todo trabalho, quem trabalha com dublagem precisa estudar e aprender algumas técnicas necessárias para entregar uma interpretação incrível. Para entrar no estúdio, é necessário saber como acertar o sincronismo, interpretar bem cada personagem de acordo com suas características específicas e cuidar da sua voz para não ficar rouco no meio da gravação. Agora, como e onde aprendemos tudo isso? Apesar do DRT não ser obrigatório, no caso dos menores, é importante que o futuro dublador mirim tenha um conhecimento bom de teatro, para que consiga utilizar toda a sua espontaneidade na hora de interpretar, desde o personagem mais calado, como a própria Eleven, a alguém que não para de falar e tem uma voz marcante, como o Dustin. Mas, não só de curso de teatro vive o dublador. É necessário fazer um bom curso de dublagem, dessa forma, a criança aprende a direcionar tudo o que aprendeu no teatro para a dublagem, prestando sempre atenção ao sincronismo das falas, aprendendo a lidar com o texto e vídeo ao mesmo tempo e também com o diretor ou diretora que irá acompanhar o seu trabalho. Mas, Felipe, como eu posso iniciar nesse meio? Primeiramente, como já dito, eu recomendo que você, meu pequeno gafanhoto, realize um curso de teatro e dublagem. Você não precisa de DRT, então basta entrar em contato com o Instituto de Dublagem da sua região e solicitar um teste de dublagem. E aí, agora com você, se prepara da melhor forma possível para trilhar o seu novo caminho de dublador. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos imensamente aos mil inscritos. Prometo para vocês que esses vídeos de curso vão ser um pouco mais regulares durante a semana. Veja os nossos últimos vídeos. Vocês nos ajudam muito fazendo isso. Se tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou responder no próximo vídeo. Se inscreva para ajudar a gente a chegar nos 2 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e até a próxima videoaula.